Eu dou um teclado pra mim no pé Peraí, peraí, peraí Para esse piano aí que eu terminei o relacionamento Semana passada eu tô afirado de negócio namoroso não Quem tá solteiro levantar, mas não quero ver, não quero ver 1, 2, 3 E hoje eu tomo 11, 1, 2, 3 ho? Peraí, 6, 4 Muin рын, tranquilo tocando E aí E aí Música vozes no auto no auto no auto no auto no auto Música 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 Música